O Capito que te amou Quando viso que bastava um coisado E senti sua ira e meia indiferença E te ver que tu não vendisse o Capito que te amou Quando viso que bastava um novo prazer E partilha na serata como eu na outra Cominciasse per incanto a iluminarsi E pensare che pouco tempo prima Parlando con qualcuno Mi ero messo a dire Che ormai non sarei più tornato A creder all'amore Ai luz de me sognare E é o que tuoi O Capito que te amou E já era troppo tardi per tornare Per un po' cercato ai menos indiferença Poi viso que bastava Poi viso que bastava E é o que tuoi E é o que tuoi E é o que tuoi E é o que tuoi